A vez do amor chegou em fim Salve Aniel e Vara, eu por somar conosco, né? O Favela Sounds vai sempre saudar o legado da sua irmã. Conte com a gente pra tudo! Vamos pro segundo papo do dia. Inegavelmente, em termos de criatividade, Cuba é uma potência, né? A gente sabe disso. Os cubanos têm vivido tempos turbulentos e constantes manifestações políticas. Tudo isso é assunto pra um dos mais reclamados talentos da literatura latino-americana, Leonardo Padura, o autor de O Homem que Amava os Cachorros e do recente Água por Todos os Lados. Nessa entrevista, conduzida brilhantemente por Luciana Adão, coordenadora dos patrocínios incentivados do Oi Futuro, Padura fala de pertencimento, literatura, identidade latino-americana e muito mais. Favela Sounds é realizado pela Unnome Produção e Comunicação e pelo Instituto Soma, Cidadania Criativa, com patrocínio da Oi, através da Lei de Incentivo à Cultura do DF, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Secretaria de Turismo do DF, Governo de Brasília e Prêmio Funarte Festivais de Música 2020. Favela Sounds conta ainda com o apoio do Oi Futuro, Fiat, Budweiser e Rádio Cultura FM. Favela Sounds 2021 é a vez do amor. Ah, e se liga, logo mais você assiste ao show do rapper Murica no palco 6161. Então fica com a gente, com vocês, Luciana Adão e Leonardo Padura. Boa tarde, senhor Padura. Seja muito bem-vindo ao Favela Sounds. É uma honra e um prazer conversar com o senhor nesse momento do festival. O Favela Sounds é um festival que mapeia e divulga as diversas linguagens periféricas do Brasil e tem uma conexão com a América Latina e com o mundo. Então, nesse festival e um pouco nessa entrevista, a gente vai falar de identidade, de construção de quem somos e de onde pertencemos. Então, montei um roteirinho para não perder nada e nenhuma oportunidade de pergunta para o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada ao festival por esta conviteção. Foi complicado poder estabelecer a comunicação. Desde aqui, desde Cuba, às vezes há coisas que são um pouco mais difíceis. Mas, bom, vamos ver se temos sorte e podemos ter essa hora de conversar, você e eu, para este festival de Favela Sounds. Ah, vamos. Então, vou começar com a primeira pergunta. O senhor afirma em entrevistas diversas, vivo em Cuba porque sou cubano. E um escritor é essencialmente sua memória e sua cultura. Em Água por Todos os Lados, o seu livro de ensaio de 2020, o senhor nos apresenta de forma fascinante o seu país, a sua cidade e as dores e os deleites de pertencer a este lugar. De alguma forma, quando eu fui lendo, é o Água por Todos os Lados, me remeteu também ao Tempos Interessantes do historiador Eric Robisbaum, que em Tempos Interessantes, já que é uma breve biografia dele, tem um momento que ele afirma que o entrelaçamento da vida de uma pessoa com sua época e a interpretação das duas coisas ajudaram de maneira mais profunda a dar forma a uma análise histórica, que espero a tenha tornado independente de ambas. E aí, assim, é interessante observar, de certa forma, que através dos seus ensaios, das construções e das suas reflexões, acaba sendo uma biografia em processo, em construção. O senhor falando através dos seus textos. E aí, finalmente chegando à pergunta, Quando o senhor afirma, Meu pertencimento a esta cidade, mais que dramático ou trágico, é essencial como uma condenação? Sou porque pertenço. Pertencer dói? Quais são as questões que o pertencimento traz para o seu trabalho e para a sua produção artística? Sim, sim. Olha, uma parte da biografia de um escritor é o que escreve. Su escritura leva uma parte de esse tempo da vida que vive. Eu, cada dia que estou aqui em Cuba, que estou em minha casa, trabalho cinco horas frente a uma computadora. E a minha vida, todos os dias, se parece bastante um dia ao outro, um dia ao outro. Porque o trabalho, sobre todo, quando um é novelista, que tem que trabalhar durante muitos meses, a vezes durante anos, bom, imagínate que escrever O Homem que Amava os Perros, foram cinco anos de trabalho, cinco anos de trabalho. É a dizer que, em minha biografia, tem cinco anos de trabalho que está dedicado ao homem que amava os perros. E então, isso faz com que a experiência personal, a experiência personal, este muito relacionada com o trabalho que um faz. Se eu fosse um explorador da Amazônia, teriam muitas histórias que eu vivido, mas talvez não seria capaz de contá-las. Mas, como sou escritor, o escritor, eu sempre digo que é como uma piraña, uma piraña da Amazônia, que se alimenta de tudo o que aparece. Tudo o come, tudo o come, tudo o come, o procesa, o procesa, e a partir de aí, eu não posso, não posso, vamos voltar ao homem que amava os perros, eu não posso ter vivido a vida de Trotsky, de Mercader, de la madre de Mercader, de Stalin, de Khrushchev, e do personagem cubano. O personagem cubano está mais perto de mim, porque é um homem de Cuba, de minha geração. E então, desde essa experiência, desde a experiência de um cubano de minha geração, de um cubano que vive em Cuba, que tem uma formação em todos os sentidos da vida, em todos os sentidos da vida, mas, fundamentalmente, uma formação cultural. Eu acho que a pertenência é, sobre todo, cultural. Isso é muito importante. Em Cuba, em Cuba, temos feito durante muito tempo um sistema político que não mudou no essencial. A sociedade cubana sim mudou. E nos últimos dias, haverão tido notícias de que houve movimentos sociais aqui em Cuba muito convulsos, muito importantes. É a dizer, que essa sociedade está mudando. e eu, como escritor, que perteneço a Cuba, eu entendo, entendo, em medida em que é uma experiência para a qual eu, culturalmente, estou preparado. Entendo as razões das pessoas, o pensar das pessoas. Isso não quer dizer que eu esteja de acordo com uma ou outra forma de pensar, porque eu não tenho que estar de acordo. com Ramón Mercader para me, para me, dentro de la cabeça de Ramón Mercader e tratar de escribir El Hombre que Amaba a Los Perros. Então, nesse sentido, uno tem que ter ter esse nexo, essa atadura a um contexto cultural, que, em meu caso, é o cubano. Eu he vivido toda a minha vida em Cuba, cada vez que posso, por suposto, por meu trabalho, eu viajo fora de Cuba, estou em alguns países, mas sempre, sempre regreso e sempre me conecto com esta realidade. Sempre me conecto com esta realidade. E fíjate que minhas novelas, incluso as que se desenvolvem fora de Cuba, sempre a história arranca em Cuba e regressa a Cuba, porque é, desde uma perspectiva cubana, como único, eu posso ver o mundo. Há escritores, e te vou poner um exemplo muito conhecido, muito conhecido. Às vezes dizem, como Hemingway viviu tantos anos em Cuba, quando escreveu O Viejo e o Mar escreveu uma novela cubana, quando um cubano lê O Viejo e o Mar se dá conta de que esse pescador não é cubano. Hemingway entendia aos pescadores cubanos, os conhecia, havia vivido com eles, mas não tinha a cultura que tinham eles. Então, te dão conta de que aí há um elemento que é muito difícil de penetrar, é muito difícil de penetrar. E me passou, e vamos a voltar outra vez ao homem que amava os perros, me passou quando quise meterme dentro da cabeça de Trotsky para escrever uma novela em primeira pessoa a parte de Trotsky. Houve um momento em que me dê conta de que não, que eu tinha que ver a Trotsky desde fora. Trotsky, culturalmente, é um homem com umas características que eu não podia decodificar, não podia entender em sua essência. Um judeu, russo-ucraniano, menchevique, bolchevique, refugiado político, com toda uma experiência, um homem com uma cultura impressionante, e disse, bom, eu o que tenho que retratar a Trotsky, eu não posso apropriar-me de Trotsky. E o fiz desde essa perspectiva cultural a que eu pertenezco. Perfeito, senhor Fadudura, perfeito. E dando continuidade, assim, ainda dentro, né, dessa questão da identidade, desse pertencimento, nós estamos em um festival que pesquisa, dialoga e difunde as diversas formas de expressão artística das periferias brasileiras e apresenta a um público internacional. Em Água Por Todos Os Lados, o senhor apresentou um ensaio sobre o reggaeton de Havana e como ele o enlouquece o quanto se escreve. Confesso particularmente que eu não conseguia parar de rir por muitos momentos com o senhor escrevendo ela gosta de gasolina, da gasolina. Eu fiquei imaginando a cena do senhor ouvindo gasolina e doçando. Eu confesso que me diverti bastante lendo esse capítulo e voltando aqui, mas assim, que também, né, enlouquece o quanto escreve, né, esse reggaeton que invade, né, invade a sua casa, invade, mas que também reflete, né, de alguma forma o modo avaneio de assumir e expressar a vida contemporânea, assim o senhor diz. E aqui, nesse mesmo capítulo, que é muito interessante, o senhor apresenta a teoria do sétimo quilômetro, né, que eu fiquei, me fez pensar em muita coisa, assim, né, em uma corrida de 10 mil quilômetros perto da chegada, ainda falta o trecho mais difícil da corrida e como o quilômetro sete parece ser infinito, não sabemos se teremos energia suficiente para ultrapassá-los e chegarmos ao fim, pois tende a se distanciar cada vez que vislumbramos de longe. Eu tenho a sensação de que nós latino-americanos acordamos diariamente no quilômetro sete, mas que a nossa arte consegue transcender de certa forma essas barreiras apesar do quilômetro sete. Como o senhor analisa a importância da cultura popular latino-americana para a identidade das ruas e das artes hoje, a rua pode ser entendida como resistência a processos sociais dramáticos? O mundo completo está dominado por as grandes industrias culturales que se han convertido em grandes monopolios. Se hoje em dia há uma película, um filme, que não chega à plataforma de Netflix ou de Amazon ou uma dessas grandes plataformas, é como se não existiria. Se um livro não se publica em uma grande editoria, é como se não existiria. E passa o mesmo com todas as manifestações artísticas. Mas há espaços que existem, que se han criado e que se explotam de maneira às vezes muito inteligente, às vezes não tão inteligente, como é, por exemplo, o espaço das redes sociais. As redes sociais, de alguma forma, são uma continuação da a rede, da possibilidade de manifestar os que não entram nas grandes industrias culturales. E, às vezes, vemos que uma pessoa em casa faz um ato cultural determinado, canta uma canção, o faz muito bem, o põe nas redes sociais e se convierte em algo viral, que o veem muitas pessoas. Eu acho que, se bem a distribuição, tem dois categorias, entender dois categorias diferentes. Uma coisa é a distribuição do artística. A creação artística, muitas ocasiões, pode fazer e se faz com poucos recursos. Um país como Brasil ou Cuba, entendemos que a música que domina o espaço sonoro de a gente é uma música que nace na calle, que nace na rua, são músicas populares, que han alcançado a catedra de músicas nacionales. Desde o siglo XIX até cá. No había industrias culturales ni había redes sociales e esa música que saiu de la calle chegou a tener un espacio de difusión primeiro na radio, depois na televisão, enfim, este proceso que é o processo de llegar a que a tecnologia nos ha ido dando con el tiempo. E lo mismo ocurre con las artes plásticas, con la literatura, porque el cine es un arte que requiere de un soporte industrial. No obstante, sabemos que hay realizadores y productores independientes que con muy poco dinero y con estos mismos recursos de la tecnología, han hecho su obra, hacen su obra, a veces no llega a esos canales de distribución que la pueden poner al alcance de todo el mundo, pero la obra está hecha. Yo creo que una cultura se hace con muchas obras de creación artística y alguna de ellas puede ser distribuida por estos medios. A mí a veces me molesta por ejemplo que en el caso de Brasil la gente crean que Brasil es un país igual que el que se ve en las telenovelas de O Globo. En el mundo hay una visión de Brasil que es el carnaval de Río el equipo de fútbol y las telenovelas de O Globo y no entienden que hay entre esos mundos una densidad cultural enorme. En el caso de Cuba se ve a través de la política. Haces un arte que está a favor del gobierno o en contra del gobierno a favor del sistema o contra el sistema no hay mucho más arte que no está ni a favor del gobierno ni a favor del sistema está a favor del arte de la sociedad de los individuos y y esa y esa es la gran creatividad que puede existir en un país como Brasil o un país como como Cuba y nosotros podemos entender cómo cómo funciona este 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 complejo entre la creación y la distribución porque porque creo que hemos tenido hemos tenido la gran suerte de ser unos países culturalmente mestizos somos mestizos y el mestizaje es creativo el mestizaje es la la gran cultura clásica europea donde surge en el mediterráneo en el mediterráneo el mediterráneo es un punto de encuentro de culturas y américa latina es un punto de encuentro de culturas si si no tuviéramos ustedes los brasileños y nosotros los cubanos o los puertorriqueños o los dominicanos o los panameños o los colombianos si no tuviéramos el componente negro como serían nuestras culturas yo creo que serían unas culturas muy aburridas yo creo que el componente negro que fue un componente además marginado explotado desconocido olvidado incluso negado negado por las élites culturales pero ahí está presente ahí está presente y nadie puede negar que esa cultura que salió del sector más popular más pobre de la sociedad contaminó toda la cultura e incluso llegó a esos canales de distribución porque cuando cuando tú escuchas una samba brasileña distribuida por un gran una gran productora musical estás oyendo también la música de esos negros que fueron negados discriminados y que fueron olvidados falando, não tanto para Cuba, mas quanto aqui também para a gente, enquanto país, enquanto nação, né, é uma questão, a afirmação da identidade é uma questão central para os avanços e reflexões críticas, para esse processo de estruturação de um novo ambiente ou de um outro ambiente também, para os criadores cubanos. E aí a minha pergunta para o senhor é o seguinte, como o senhor acha que essa diáspora cubana se apresenta nas artes hoje, especificamente, né, nas artes populares do seu país? O senhor acabou de trazer um pouco isso na pergunta anterior e eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa, né, dessa influência e dessa diáspora cubana que ao mesmo tempo, eu acho que a rede, né, o Gilberto Gil tem uma frase aqui que ele fala que a rede é para deitarmos, nem sempre, né, quando ele fala, né, da metalinguagem, da internet, né, da rede, quando ele fala para a rede é para deitar e o senhor traz a questão, né, dessa produção artística que às vezes, né, utiliza a rede para além da indústria, né, e consegue algum tipo de brecha em ser fã, como o senhor vê a influência dessa diáspora, né, na formação da cultura popular, né, nessa afirmação e nesse processo hoje, né? A história cultural cubana é a história de um largo mestizagem, de um largo mestizagem, a diferença dos países do continente, aqui nas islas do Caribe, praticamente a população indígena desapareceu muito rapidamente, por doenças, por trabalho que tinham que fazer, por masacres que se produziram, e há uma base fundamental no Caribe, e Cuba é um exemplo muito notable disso, uma base cultural que é africana e europeia, mas africana e europeia que não se podem limitar, não se podem considerar como culturas cerradas, porque quando você vai para os componentes africanos da cultura cubana, e isso se vê muito na religião, se vê muito em essas religiões que chegam de África, há diferenças entre os negros que chegam de África, se alguns vêm da zona de Nigeria, outros vêm da zona do Congo, outros vêm da zona do Congo, outros vêm de mais ao sul, eram culturas diferentes, é a dizer, que já há uma mistura de muitas culturas quando chegam os europeus e os africanos aqui a Cuba, e essa convivencia se vai acentuando com o tempo e se vai integrando outros componentes. O barrio chino de La Habana, a migração china a Cuba, que fundou um barrio chino aqui em La Habana, chegou a ser o segundo barrio mais grande de América Latina, o barrio chino de La Habana, e é um componente que também se integra a este processo cultural. Não é possível construir uma cultura nacional desde a elite. A cultura nacional surge na base, na base social extensa, e se vai levando a uns niveis que se vai convirtendo em um produto cultural que tem códigos muito mais refinados, porque o dominio... Em estes momentos, em um país como Cuba, todo mundo sabe ler e escrever, todo mundo sabe ler e escrever, e nos é difícil imaginarnos, incluso como é um país onde o 70% da gente não sabe ler, não sabia ler, que era o que passava no siglo XIX cubano. Então a elite era a única que tinha expressão. Mas essa expressão que tinha a elite venia da essa cultura popular. No caso da música, isso é absolutamente indiscutível. E a música é, em todo o âmbito do Caribe, em todo o âmbito do Caribe, a expressão cultural mais importante. Eu sempre digo que Cuba, a cultura cubana, se pudesse fazer a história sem falar de seus escritores, sem falar de seus pintores, mas nunca poderia fazer sem falar de seus músicos, porque a música é a coluna vertebral da essa cultura. Uma coluna vertebral que, además, depois, em mediados do século passado, nos anos 60 do século passado, se convierte em base de um movimento cultural que ainda não foi considerado que foi o movimento de a salsa, o movimento de a salsa que foi um, não somente cubano, mas dominicano, puertorriqueiro, mexicano, de a música brasileira. Se toman influencias da música brasileira, do bossa nova e do jazz norte-americano. Mas por que o jazz norte-americano, ou com o bossa nova brasileiro, desde o Caribe? Porque há um elemento africano em essas duas músicas. Então, são músicas que têm códigos que lhes permitem identificá-se, que lhes permitem reconhecer-se, e por isso se pode produzir essa outra mezcla, que é uma mezcla que vai sendo cada vez mais abarcadora. E tudo isso sai de uma profunda cultura popular, às vezes marginada. A ver, te conto, por exemplo, a finales do siglo XIX, se crea o que é considerado o ritmo nacional cubano, que é o danzón. O danzón é um baile melódico que se toca com piano, violín, com trabalho, e é um baile de pareja, é um baile de salão de pareja. Durante muito tempo, as élites condenaram o danzón como um baile que o consideravam quase pornográfico, por os movimentos físicos que tinha e por a proximidade dos bailadores, do homem e da mulher. Tuvieron que aceitar-se, porque cada vez eram mais as pessoas que bailavam o danzón. O danzón cubano, que é uma música que tem recorrido o mundo, durante muito tempo, disse que isso é música de negros, isso é música de negros, isso não é importante. Pois mira, é a música cubana que tem recorrido o mundo. Como em algum momento, se pudo haver dito que o blues, ou que o jazz, ou que o samba eram músicas de negros. Perfeito. E é interessante, quando o senhor traz esses pontos de vista, em retorno a Ítaca, que o senhor assina o roteiro, é interessante que essas discussões perpassam o filme e trazem, eu acho que toda a discussão e todo esse processo que Cuba passou ao longo dos anos, é bem interessante notar isso, do filme. Eu fiquei com a trilha sonora do filme na cabeça, algumas semanas, fiquei com Eva Maria na cabeça, dormindo e acordando, pensando na música, e nos diálogos propostos pelo senhor. A gente não pode deixar de falar sobre Mário Conde, não tem como não falar de Mário Conde. Ok. No seu... Sim. No seu ensaio, dentro do Água por Todos os Lados, o Sopro Divino, como criar um personagem, o senhor apresenta a evolução desse personagem, e se relaciona com a sua própria evolução. Mário Conde, muitas vezes, eu gosto muito do texto, do título, ele me repete a um personagem também de romance policial brasileiro, que eu não sei se o senhor conhece, do escritor brasileiro já falecido, que é o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que tem o personagem que é o detetive Espinosa. E eu adorava, assim, adoro, tenho a coleção inteira também, então, o Mário Conde, de alguma forma, nos atos e nas mudanças, me remete ao detetive Espinosa, que traz muito também do Rio de Janeiro, e da vida, da cidade, e da mudança do próprio Garcia Rosa, assim, no processo. Então, só fazendo uma comparação, e é interessante passar pelo circuito, assim, eu sempre passava uns dias imaginando que o detetive Espinosa tinha estado na lanchonete e comprado o guibe no mesmo lugar que eu fui comprar, ou que passou pela pracinha, né, como, estou falando disso, porque o senhor traz uma coisa muito interessante, assim como o Conde, né, o personagem torna-se completamente humano, é, contraditório, assim como o seu personagem, é, o, o detetive Espinosa, né, também contraditório e fica pertencente à cidade do Rio de Janeiro. Carrega aqui também as angústias, as belezas e marcas do lugar ao qual pertence. É muito bonito quando o senhor traz à tona a questão da humanidade desse personagem fictício, né, que se transmutou em uma pessoa com vida real, com amigos reais e com o futuro possível. É... E também, muito poética a forma como o senhor apresenta as incertezas e temores a partir desse personagem. Então, a minha pergunta para o senhor é, como é viver e refletir um personagem que traz o espírito do tempo e as angústias paralelas às suas questões de existência? É muito difícil, é muito difícil, porque, sobre todo, quando esse personagem começa a fazer as coisas que ele quer fazer e, às vezes, se me escapa de meu controle. Mario Conde é um personagem muito complicado em esse sentido. Quando eu creio este personagem, eu necessitava, necessitava que fosse policia, porque não é possível, não é possível, já em nenhuma parte do mundo é possível que uma pessoa fazer uma investigação de um crime maior, de um crime de sangue. Então, eu necessitava que Mario Conde fosse policia. Mas eu disse, vou escrever, vou escrever, um policia que seja psicologicamente, sentimentalmente, tudo o diferente do que pode ser um policia. há uma liberdade na literatura que te permite fazer algo que a realidade não te teria permitido. Se Mario Conde tivesse sido um policia de verdade, pois, o tiverem expulsado do corpo da policia. O tiverem expulsado. Em esta última novela, Conde tem uma conversação com um velho colega, por exemplo, e ele pergunta ao colega, e tu serias capaz de sair a la calle a reprimir a cidadãos. E Conde diz, olha, eu nunca tive que fazer mas, mas para não ver me um dia na necessidade de fazer se me ordenavam é que também deixe de ser policia. Conde não pensa como um policia. Conde é realmente um homem que busca verdades. Vai vivendo sua vida e busca verdades. Esas verdades podem estar relacionadas com histórias policiais. Há um crime, há um roubo, algo que se perdeu, uma pessoa que não aparece, e Conde busca. E o que está realmente é buscando os conflitos, os conflitos que movem a sociedade cubana. Conde é um cronista da sociedade cubana. E essa crónica que eu recorrido ao longo de mais de 30 anos com esse personagem, é uma das maneiras, que pode permitir a uma pessoa entender que coisa foi a vida em Cuba para a minha geração, desde a perspectiva de minha geração. Eu sempre digo algo, Luciana, que é muito importante. Eu, em minhas novelas, nunca digo uma mentira sobre Cuba. Não pode ser que minha verdade não seja a única verdade. Ninguém é dueiro de toda a verdade. A mentira é absoluta, a verdade é relativa, e de essa verdade relativa é a verdade que eu vejo, é a que presento nas novelas deste personagem de Mario Fonde, sempre desde a inteligência e a sensibilidade desse personagem. Para mim, escrever sobre Cuba, o que foi a vida em Cuba, é uma necessidade. E acho que também, e acho que também, e mais em um país como Cuba, com as contradicções que tem Cuba, um país onde há um partido único, onde a prensa oficial é única, e onde a vezes se cree que a verdade é única, que, um personagem como Mario Conde encontra outros ángulos para mirar e reflexionar essa verdade, porque que a realidade é muito mais amplia, muito mais amplia que a visão que pode ter de ela um governo, um partido, ou um líder. A verdade é muito mais amplia, e cada cidadão, de alguma maneira, participa dessa verdade. em os acontecimentos que passaram nos últimos dias, há ocorrido algo que eu lhe repetido várias vezes, e é que creo que a veces se perdeu a comunicação entre as esferas de poder e o o o que está abaixo. Há uma comunicação que se perdeu, e essa comunicação ao perder se provocou que não se podido estabelecer um diálogo, e por isso foi que se produjeron esses gritos que saíram na calle há alguns dias aqui em Cuba, porque foi a expressão de um descontento, de uma falta de esperança, e isso tem que atender, tem que atender, e eu desde a minha posição como escritor, eu sempre digo que eu miro a realidade desde a calle de um barrio de Havana, desde o nível de a calle, desde a altura de um homem, não desde as esferas superiores, eu por meu trabalho posso ter condições de vida que são melhores que as de muitas pessoas em Cuba, publico meus livros fora de Cuba, tenho meus direitos de autor, enfim, pero he tratado, e por isso vivo nesta casa, esta é a mesma casa onde eu nascido, no barrio onde eu nascido, e aqui eu me conecto com a realidade, e com o que pensa a gente, como gente, como ha vivido la gente, este proceso tan tremendo, que estamos vivendo todavía, no hemos terminado, é como una larga condena que hemos sufrido, e trato de tener esa responsabilidad ciudadana como escritor, e Mario Conde me ayuda mucho a tener esa responsabilidad ciudadana. Relacionado a isso, a visão de cidadão, e não das instâncias superiores, e acho entrando especificamente, de novo, no campo da arte e da cultura, que é o que nós estamos falando aqui, eu trago o tema dessa edição do festival, esse festival que trata de cenas periféricas, que discute tantas questões, o tema desse ano é A Vez do Amor, o objetivo é refletir como combater discursos de ódio tão crescentes, e tentar criar novos laços sociais baseados nas étipas amorosas, e acho que traz um pouco isso, quando o senhor traz essas contradições, até do próprio Mário Conde, do personagem, da sua vivência, enquanto escritor e cidadão, cidadão cubano, mas também um cidadão do mundo, que reflete o seu tempo, eu pergunto para o senhor, a arte é um meio para transgressão e estruturação dessas novas narrativas, de existência? Eu acho que sim, eu acho que sim. O arte não está para glorificar os poderes, o arte está para questionar os poderes, o arte está para expressar a condição humana, e a condição humana é complexa, é múltiple, é diversa, mas universal, nós, nós, em Brasil, eu, em Cuba, e alguém em Kazaastã, pode ter os mesmos sentidos generales que todos temos, E o expressamos de maneira distinta por algo que foi o princípio desta conversa, porque nos expressamos através de códigos culturais próprios. Umas pessoas em algumas partes do mundo têm alguns códigos culturais, nós temos outros. No caso de Brasil e Cuba são mais próximos, são mais conhecidos esses códigos culturais e nos é mais fácil entender a hora de expressar. Mas eu acho que o arte tem a missão. Estendal, em século XIX, disse que a novela devia ser como um espejo que se passava por um caminho e no qual se reflejava tudo o que havia nesse caminho, o bom e o malo que havia nesse caminho. Então, Flaubert, quando foi criticado por ter escrito Madame Bovary, uma história em que falava de uma mulher que cometia adulterio, uma mulher que engaçava a sua esposa no siglo XIX, em sociedades ainda muito machistas e muito conservadoras, foi criticado Gustave Flaubert por ter escrito aquela novela. Ele disse que o único que pretendia era chegar ao alma das coisas, o alma das coisas, a essência do ser humano. Eu acho que isso é a função do arte. E por isso, o arte não tem que ser complacente com o poder, tem que ser complacente com o Creador e sua maneira de entender o mundo, sua expressão de uma realidade que vive e que tem a possibilidade de transformá-la e convertir-la em uma obra artística que se comunique com os outros. Eu acho que tem que olhar para fora, e que tem que proponer uma comunicação, e por isso, se eu posso ser calificado como um escritor de alguma tendência, sempre diria que sou um escritor de tendência social. A mim me interessa falar de minha sociedade, e através da minha sociedade, de os conflitos que vivem as pessoas em minha sociedade, que podem ser, com independência da política, com independência da economia, com independência da geografia, que podem ser os problemas tuos ou os problemas de essa pessoa que vive em outro continente, em outro mundo, com uma referência cultural distinta. Às vezes, se alientam as políticas de odio, através dos espaços que existem, e sobretudo das redes sociais. Me parece que é uma tremenda irresponsabilidade alentar políticas de odio. Já o mundo, já é bastante complicado, já é bastante desigual, já é bastante trágico, por não dizer dramático, acho que é trágico, para que, além disso, tenha pessoas que alientem essas posições de odio. Acho que a única maneira que podremos reconstruir, reconstruir uma utopia que cada vez me parece mais necessária, é através da concordia. E a concordia se consiga com o diálogo, se consiga com os acordos, se consiga com os mecanismos verdadeiramente democráticos, que não são, às vezes, uma simples votação de umas eleições, mas que são muito mais profundos, porque em umas eleições se expressa uma preferência política, mas não sempre se expressa uma necessidade de uma economia, é a que mais divide ao mundo hoje em dia. E isso é algo que temos que ter em conta, e que, às vezes, os artistas não podemos expressar de essa maneira, mas o expressamos através desses personagens que vamos criando, e da vida desses personagens, e da maneira que esses personagens viven sua existência. Há um escritor, tu mencionabas um escritor, eu te vou mencionar outro escritor brasileiro, que a mim me ensinou muitíssimo de o que podia ser a vida em Brasil, que foi Rubem Fonseca. Com Rubem Fonseca, um entende muito melhor a Brasil, igual que passa com a música de Chico Coarque, igual que passa com o grande cinema brasileiro, que se fez durante muito tempo, porque acho que o arte é uma expressão muito importante das sociedades, uma sociedade que não tenha a possibilidade de expressar-se através de sua arte, pois é uma sociedade que está incompleta. E, afortunadamente, eu creio que Cuba tem uma grande expressão artística, e o Brasil também tem uma grande expressão artística. Perfeito. Nós estamos chegando ao final da entrevista, e eu nervosa aqui, querendo conversar muito mais com o senhor. Vou, então, sintetizar, vou fazer mais uma pergunta. Que conselho o senhor daria para um jovem de 17 anos numa periferia brasileira, latino-americana, que sonha em ser um escritor? O que o senhor falaria? Sabes que se han puesto de moda hace 15, 20 anos os talleres literários e as escolas de escritura. Se han puesto de moda. Como mesmo penso que para fazer cinema, para fazer cinema, há que aprender nas escolas de cinema, e por isso há escolas de cinema que são tão importantes, você não pode aprender a editar uma película, ou a dirigir uma película, ou a escrever um guião, porque você é um iluminado. Você tem que aprender em uma escola. Mas eu acho que na escritura, há uma grande escola que é bastante democrática, é bastante democrática, que é a escola de leitura. Hoje em dia, muitos jovens invierten o tempo que podiam dedicar a leitura a ler o que encontram neste aparático mágico, misterioso e um pouco diabólico. E um pouco diabólico. Porque isto simplifica muito as coisas. Simplifica muito as coisas. E eu acho que há uma possibilidade de encontro, de aprendizaje, de crescimento na leitura. Não todos, a ver, todos pudiéramos escrever. Não todos temos a possibilidade de fazer uma escritura artística. E não todos temos a possibilidade de publicar nossos livros, porque é como em todos. Eu sempre digo, Luciana, e esta esta imagem, a mí me gusta muito, que para que existiera um negro americano que cantava e bailava como Michael Jackson, é porque havia 2 milhões de negros americanos ou 3 ou 4 que cantavam e bailavam e Michael Jackson era a punta de esa pirâmide. E eu acho que em todas as expressões artísticas passa o mesmo. Eu falava agora, no caso da música, por voltar a um exemplo que já mencionado, eu falava da música brasileira, eu falava de Chico. Chico é a punta de uma pirâmide em que existen milhões de músicos brasileiros e Chico foi o que o genio tocou na cabeça. Chico, Gilberto Gil, Maria Betania, enfim, todos os grandes da música brasileira que eu adoro, adoro esa música e a esos músicos. E com Chico tive a oportunidade de estar em uma ocasião e conversamos e tivemos foi uma conversación muito interessante e isto o vou contar aqui em público. Que eu vou contar que tive um encontro com Chico e foi muito interessante porque eu admiro muito a música de Chico Warque mas a conversação se invirtiu porque como Chico também escreve pois a conversação foi sobre literatura e era Chico o que me admirava a mim e me perguntava a mim e foi uma noite muito linda a que tivemos com ele. Mas, mas, sempre a os jovens escritores ou os jovens que gostam de escrever que leiam e, sobre todo, que leiam a os que escrevem bem em seu próprio idioma. O escritor, o único instrumento que tem para expressar são as palavras e as palavras são muito difíceis de capturar, são muito difíceis de dominar. Os idiomas são muito complexos e apenas leiam a que escrevem bem em sua própria língua podem ser capaz de chegar a ter esse dominio que te permita escrever e aprender com eles as estruturas, as maneiras de apresentar as histórias, de criar os personagens. Eu acho que essa é a grande escola da literatura e, como te disse, é uma escola muito democrática. Hoje em dia, incluso aqui, neste apartico, você pode ter livros e ler esses livros. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada por sua participação, por suas perguntas e espero que nos encontremos algum dia pronto, pronto, no Brasil e me podes fazer todas as outras perguntas que queres fazer. Olha, foi um prazer, uma alegria poder entrevistá-lo essa tarde. Eu espero que a gente se reencontre ou eu consigo ir a Cuba entrevistá-lo aí também em algum momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a ti, muito obrigada ao festival, muito obrigada a Jessica de Boitempo que está todo o tempo pendente desta conversação e para mim é uma grande satisfação. Muito obrigada. A vez do amor chegou enfim em 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 em